Você sabe o que foi a ordem dos templários? Sabe em qual contexto histórico essa ordem surgiu? Vamos à aula de hoje? Não dá para falar em templários sem entender o significado daquilo que normalmente denominamos de as cruzadas. É comum, e não está errado, aprendermos na escola que as cruzadas foram uma série de expedições militares empreendidas pelos cristãos europeus, cujo objetivo seria expulsar os infiéis muçulmanos da terra santa, da palestina. Embora a definição não esteja errada, ela acaba simplificando, tratando superficialmente um fenômeno bem mais complexo. Eu acho que mais importante do que conhecer os eventos e expedições militares seria entender o espírito cruzadista, a mentalidade que produziu e justificou esses eventos. A convocação feita pelo Papa Urbano II em 1096 é de certa forma resultado tanto das condições sociais e políticas internas da Europa Ocidental, quanto do convívio conflituoso entre cristãos e islâmicos, religiões que viveram por séculos um processo de solidificação de seus fundamentos, bem como o de institucionalização. A Ordem dos Templários, também conhecida como Ordem do Templo, foi organizada para ajudar os cruzados a manterem o domínio da Palestina após a conquista do território. No início do século XII, mais precisamente no ano de 1128, durante o concílio de Troes, Hugo Penes e Goffrey de Saint-Romé fundam a Ordem. Os Templários surgem de uma base monástica, afinal, seus próprios fundadores fizeram votos de pobreza e obediência, além de votos de castidade. Você deve estar se perguntando, mas professor, as batalhas eram atividades permitidas aos monges? A grande inovação dos Templários era justamente isso, pois a atividade bélica era vedada aos membros de outras ordens monásticas. Foi durante o reinado de Balduíno II que a Mesquita do Rochedo, objeto de disputas intensas entre árabes e judeus até hoje, foi doada aos Templários para que construíssem ali uma espécie de convento, parece que o espírito cruzadista já fazia parte do imaginário de boa parte dos cristãos europeus. Nesse sentido, a atividade belicista dos Templários, de alguma forma, catalisava o desejo de associação da vida religiosa com a atividade militar. Numa sociedade estamental, na qual as funções estão bem definidas, ou seja, há os que trabalham, há os que rezam e os que guerreiam, na ordem seriam servos, clérigos e nobres, os Templários simbolizavam uma nova possibilidade, ou seja, a associação entre a vida espiritual e a vida militar. Não é por acaso que a ordem passa por um grande crescimento. Durante quase duzentos anos, período de oito cruzadas, a ordem se torna proprietária de terras e lucra financiando operações militares em diversos territórios, não se restringindo à Palestina. A partir de heranças e doações, os Templários concentram em pouco tempo um capital nada desprezível. O acúmulo de valores permite que a ordem do templo diversifique sua atividade, passando a desenvolver uma espécie de sistema bancário, com base em cartas de crédito. Um peregrino que estivesse em viagem podia viajar sem carregar dinheiro, simplesmente transportando um documento que comprovasse o depósito feito na igreja do templo. Chegando em alguma cidade na qual os Templários estivessem instalados, poderia sacar o valor depositado. Para além das atividades militares, os Templários passaram a socorrer nobres e reis em dificuldades financeiras. A principal atividade militar dos Templários, na verdade, a razão da sua fundação, que era de ajudar na manutenção das conquistas dos cruzados na Palestina, deixa de existir a partir de 1291, ano em que os cristãos perdem definitivamente a cidade santa de Jerusalém. Foi nesse contexto que, por questões políticas e financeiras, cresceu a oposição à ordem. O principal adversário político dos Templários foi o rei francês, Felipe IV. Tentando o respaldo religioso à sua pretensão de acabar com os Templários, o rei francês tenta convencer o papa Clemente V a dissolver a ordem. A troca de correspondência entre os dois se prolonga, principalmente em relação à competência para julgar a ordem. Quem seria competente para julgar uma ordem religiosa, o rei ou o papa? Sem paciência para formalidades jurídicas, em 1307, Felipe IV emite ordem de prisão contra os cavaleiros Templários e manda confiscar os seus bens. Em 1312, após forte pressão política do rei francês, o papa Clemente V extinguiu a ordem. Já que de Molet foi o último grão-mestre dos Templários. Após ser julgado pelo papa Clemente V e condenado, foi executado na fogueira sobre as ordens de Felipe IV, reza a lenda que, em seus últimos momentos, Molet teria jogado uma praga contra seus dois algozes, o rei Felipe IV e o papa Clemente V. A praga seria uma convocação para que os dois comparecessem em um ano diante do tribunal celeste. Essa é a lenda. O fato é que os dois morreram no mesmo ano. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, faça um comentário, dê um like, compartilhe em suas redes sociais. Ah, e se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok gente, um grande abraço.